Um, dois, três Você deixa um brincadeiro de tudo que eu faço Hoje um dia especial, mensagem do placar Você deixa brincadeiro de tudo que eu faço Tanta coisa pra falar, que você não fala E eu sou a que eu achei, que gosta de mim E me trevendo a sonhar, que eu sou de tudo que eu faço Tanta coisa pra falar, que você não fala E eu sou a que eu achei, que gosta de mim E me trevendo a sonhar, mas o seu sorriso me ligou Tô amigo, pra ser feliz, que eu amo Tanta coisa pra falar, que você não fala Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.